. 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 Agora chegando aqui em Los Angeles E olha só o que eu encontro aqui Adivinha Uma chance Erraram Israel Adesanya Chama